e aí pessoal beleza galera vem trazer o jogo pra vocês que é o spec ops the line entendeu ela já deixa o like no início do vídeo aqui galera primeira experiência que eu vou ter com o jogo agora vai ser junto com vocês beleza então vamos lá modo carreira modo multiplayer conteúdo para baixar modo opções briefing just screen nada tão importante aqui vamos ao modo campanha colocar um novo jogo dificuldade bem eu não sei então vou deixar vou deixar combate deixa combate eu não conheço o game galera vou Tem uma ceninha de combate Vamos! Vamos! Ah, meu Deus! O cenário é bonito, o cenário, hein? Gostei do cenário, hein? Gostei do... Ah, meu Deus! Tô atrapalhando o bolo, mano! Jesus! Tô atrapalhando o bolo, mano! Não importa! Apenas mantém a cama, né? Nossa! Destabiliza a merda! Destabiliza! Não importa! Não é o que eu acho que é isso? Não... Não importa! Não importa! E aí, leva-nos em! E aí, para a luta? É isso, nós vai descobrir! Olha, vai! Eu estou sendo pegadinho! Sai, palavra! o que é isso brother essa primeira parte do combate aéreo já achei já achei bacana pra caramba vamos ver agora é só um filme só galera isso aí não é gameplay não beleza o jogo tinha um arquivo enorme pra instalar eu não atualizei ele por isso está dando essas travadinhas justamente as atualizações vai lá minha dói remember when the first storms hit dubai you're probably all safe and sound at home watching tv well conrad was leading the damn 33rd out of afghanistan instead of coming home he volunteered his entire battalion to help with the evac but all you did was send a check rumor is conrad was ordered to abandon the city he defied that order and the 33rd stood with him and the official story still haze apição d all we know for sure is that the storms got worse much worse opção de pular as thing we heard out of dubai conrad was leading a caravan survivors out of the city o vídeo não me interessa muito não all right remember this place has been designated a no man's land which means we're not supposed to be here so let's do this by the books ok roger dodger bem olhando assim o gráfico é bonito cara eu gostei do gráfico de dois texturas são texturas simples entendeu deve ganhar um pouco mais de de resolução quando você atualizar eu creio né mas eu não atualizei o game não galera porque tinha um arquivo muito grande para baixar eu vou dar uma olhada aqui a jogabilidade é bem solta correr ok não dá pra correr enquanto a tira ouve um x bola aplicam um combate corpo a corpo dando assim a posição do cara maneira o cenário é imenso né galera é bonito apesar de ser um cenário em trilhos o que eu acho que tem uma dá uma sensação de dimensão entendeu dimensidão verdade os caras por parte bola bola o que é o que está faltando com o dan 33 o comando pensa que o outro lado nós não estaríamos aqui ou seja se os caras não tivessem abaixado aqui eu nem teria visto eu ia passar e despercebido por isso que era saco olha lá ali para perceber que os caras estão na cor da areia coberto de areia né caraca olha esse carro mano bacana caraca caraca aqui é um objetivo aqui ó a um metro, a três metros, a quatro metros tá isso aqui não tem quatro metros não caraca é uma mão não daqui para ali tem quatro metros, não tem nada fazer repel ui isso é o suficiente Lugo eu estou apenas mantendo a luz eu não preciso de luz eu preciso você concentrado na missão a que missão? nós estamos basicamente pegando o canto morto com um pincel nós temos nossas ordens localizamos sobrevivores precisamos da cidade imediatamente com a rádio de comando de fora da piscina eles enviam as cavaleiras a sensação trocar de arma estola eu gosto do tipo de mira, sabe? lembra muito o rio é é tudo ali é a barra lá em cima eu poderia ter certeza que eu perdi alguém vamos lá é só uma barra aí, moleque muito carro aqui abandonado dubai cidade de dubai nossa, é dubai é alguém ali? o que é? o que é? deixe-se de lado não há fora e o que nós estamos fazendo aqui? o Lugo tem um ponto você está fazendo o seu lado agora? quando ele está certo, ele está certo se o commande quer nos olhar para lá nós olharmos para lá não sei não sei parece que a waste de três estrangeiros rúgidos rúgidos operadores como nós pensemos como uma vacação para a referência futura eu prefiro as minhas 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 o Lugo você realmente ouve o que está acontecendo de suas minhas não, não não, senhor eu acho que ele se torna com o meu ritmo atendida a evacuação de dubai terminou em uma desculpa desculpa o o o até agora eu estou gostando assim da exploração vamos ver quando eu começar também o combate para se abaixar para se abaixar L3 para baixo aqui o toque você aperta ele para baixo tem uma sessão de alerta isso parece que é o lugar a evacuação em dubai terminou completamente isso é muito o que está acontecendo com a construção do personagem o que está acontecendo? o que está acontecendo? o que está acontecendo? o que está acontecendo? não é não 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 é exatamente Bem, eu estou atingindo onde atirar primeiro e perguntar depois, você viu? Jatilin! Less talking, more shooting! On your left! More! Come in over the dude! Tango down! Get down, Long! Get this! Hey, hey, man! Empty that bus! Got it! Moving to Clamp! Target down! Clamp! Come on! Tá caro esses viado! Ah, parece que eu morri, mané! Estou reloading! Estou reloading! Estou carregando! Porra, tô precisando de arma, hein! Trocar... essa usa aqui é bacana! Cadê meus amigos? Vê meus companheiros! Continua em frente! Continua em frente! Os caras atacaram a gente com isso aqui, ó! Da hora, mano! Moral! Olha o ônibus! Da hora, mano! Não vou indicar! Eu quero dar uma foto branca! Não tive bem! Que bocara forromou! O que realmente deixa eu throwing? Estou testa-o, arrastei! Oh senhor,емуpt dried'o! Está muito cozida! Quando você está pronto? Lugo, levá-lo fora. Sim, senhor! Deve quebrar. Nossa, essa ida aqui, ela balança, mano. Lugo, é muito bom, cara. Caraca, muito maneiro. Eu pensei que estávamos rescuando as pessoas. O que foi isso? Eu estou pegando uma chamada de distração. Passar. 33 Dispatch, isso é Alpha Patrol. Estamos em ataque. Repita, os insurgentes estão nos envolvidos. Recomenda de assistência imediatamente. Caraca! Marquinhos! Nós precisamos de volta! Lugo, distância. De cerca de 100 metros. Vamos mover! Apenas de contato! Merda, mané. Eu dei mole. Em vez de eu tentar avançar, eu tentei quebrar o cara de longe. É assim mesmo, mano. Eu tentei quebrar ele de longe, porque eu estava sem mira. Essa Uzi, ela quando atira, ela tipo espalha bala. Ela não consegue centralizar igual um fuzil, entendeu? Mole meu. Eu pensei que nós estávamos rescuando as pessoas. Eu pensei que nós estávamos rescuando as pessoas. Compreter, eu faço uma prosta. Cober! Cober! Eu estou parcelando! Culver-me! Eu estou receitando isso! Calcante! Por exemplo, quem viveu antie. O que é isso? Você tem que flanquear ele! Não, mano. O cara tem que ligar a flanqueira agora. Esse cara apareceu também, mano. Target neutralized! Ficou, mano. Neutralized! Na chique! 12 o'clock! Deixa eu pegar a máquina não. Não, não, não! Vamos! Tango, troca o chão! Não! Não! Ele está expulsado! Ele está expulsado! Rápido em baixo! Tem que ser real! Estamos secarem aqui! Um de baixo! Não! Um de baixo! Toma, titânio, babá! Oh, cheque! Son de foda! O que? Um! Toma! Só na face! Ela está escondidinho aqui, ó. Um de baixo! 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 Acabei com a criança, mano! Ela parece ter atacado alguma gente! Granada e alguma coisa, mas... Acho que não foi o momento, entendeu? Não! 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 Alfa, se você pode me ouvir, estamos chegando à sua posição. Oh, porra. Obrigado por Deus. Eu acho que Martins está morto. Você está morto? É alguém mais com você? Há quatro de nós. Nós estamos bem, mas estamos correndo de armadilho. Não podemos manter em volta por muito tempo. Ok, fique tranquilo. Estamos quase lá. O que temos? Nos caras estão pendados em um fuselado. Nós estamos espaculados. Nós vamos encontrar o silencio. Boa chamada. Tirei. Há! 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 Reloading cover me We need to jump closer! We need to jump closer! Hostile down! Move! Move! He's a spout! I'm dead I'm dead I'm dead What is that? What is that? Threat eliminated Target down I'm dead 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 Nossa, mano, eu errei o botão. Vem de atirar, eu pertei o botão pra dar ordem. Agora eu já tô ligado. A cara aí, vai. Toma, toma, red, otário. O babaquinha que aparece ali, ó. Tchau, um só. 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 Ai, planta a carinha. Calma. é um avião que é só não é um avião 12 e quero 12 missão sai sai que deixa que eu me proteja aqui vai lá Você vai ter que falar rapidamente, pai. Ele está morto. Estamos aqui para ajudar. Fiquei comigo, ok? Me desculpe. Ele levou McPherson. Você vai encontrar ele. Nós vamos, mas eu preciso que você me diga onde ele levou. Ele levou... ... para o... Neste. Neste. Ok, bom. E o que sobre Conrad? Ele ainda está vivo? Oh... God damn it. Lugo, marcar os cairos no tac. Adams, veja para o tráque. Eu quero saber o que está acontecendo aqui. Temos múltiples tráque indo para o norte. Então seguiremos eles. Não é para discutir, mas isto não é exatamente dentro da nossa missão para o Renato. O arsenal é muito extenso. Logo na primeira fase foi apresentado um monte de arma. Os tráqueiros acabam aqui. Eu acho que isto é o nest. É, é quente. Nós postamos o apocalipse. Mas não se preocupe. Lembrem-se, estes caras já tiraram quatro soldados e me mataram outro. Entendeu? O jogo é muito bacana, galera. Eu gostei. O gráfico é muito bom também. Apesar de não ter atualizado o jogo. Pediu para atualizar. Eu não quis atualizar, entendeu? Devido a minha internet, hoje está um caos. Então eu não quis atualizar. E o jogo responde muito bem. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like no vídeo aí, beleza? E comenta se vocês acharam do game, beleza? Eu achei demais. Só o fato de você poder dar ordem nos soldados, assim, uma coisa que já fica muito bacana. E a jogabilidade é muito boa. Responde muito bem, ó. Pô, eu vou dar um tec de leve nesse otário. Pô, eu vou dar um tec de leve nesse otário. Pô, eu vou dar. O meu não dava tempo de eu matar um segundo. Mas os soldados já executaram com precisão ele, entendeu? Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Tamo junto, misturado. Falou. Tchau, tchau.